Então, mas sabe o que acontece, Paulo? Eu vejo em todos esses frontmans que a gente pode elencar aqui, tem uma característica, aliás, tem duas características em comum, a todos eles. Você pode parar para pensar e você vai sacar isso. Não importa quem você cite dentro de uma hipotética lista dos grandes frontmans, não apenas internacionais, mas aqui no Brasil também. O que todos eles têm em comum é o carisma, que nós já citamos, e uma certa arrogância em cima do palco. Você está entendendo? E essa arrogância que eu digo é que a arrogância que você tem de ser um frontman e de você encarar a sua plateia, e você não abaixar a cabeça para qualquer tipo de... Como você mesmo falou, dos miminis, das cobranças. Você pode ver que os grandes frontmans, eles têm essa característica, todos eles têm em comum, tanto os internacionais quanto os brasileiros. É o carisma, e cada um tem o seu determinado carisma. O Neymato Grosso, que é um dos maiores frontmans, ainda hoje é um dos maiores frontmans brasileiros de todos os tempos. E todos os outros. Você pode reparar que existe, além do carisma, você tem uma dose de arrogância, que é aquela arrogância do cara, quando ele sobe no palco, ele fala, cara, o palco aqui é meu, sou eu quem mando aqui. Não são vocês aí da plateia. Quem manda aqui sou eu. Perfeito. O Tim Maia é um grande exemplo disso também, né? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, só para a gente elencar, a gente tem a Rita Lee, que nós já citamos. A gente tem o Chorão, teve o Chorão, não mais. Nós tivemos o Tim Maia, que era um frontman absurdo. Frontman dele mesmo, né? Você tinha o Neymato Grosso, que desde o Secos e Molhados, ele era de um carisma, de uma luz natural, que era uma coisa impressionante. Você tinha como um frontman incrível, embora errático, né? Mas, assim, era inegável o cara. Raul Seixas, cara. Inegável. Raul Seixas é uma coisa impressionante. Isso só aqui no Brasil. E aí você tinha, por exemplo, bandas... Cassussa. Perdão, não vamos esquecer do Cassussa também, então. Evidentemente. E aí você tinha bandas, por exemplo, que não tinha um, não tinha dois frontmans, tinha um quatro. É. Os titãs que tinham frontmans carismáticos, como era o Paulo Miklos, o Sérgio Brito, o Arnaldo Antunes, o Branco Melo. O Nando Reis não era frontman nos titãs. Ele foi frontman na carreira só dele. Mas, assim, você tinha esses quatro, cara. Então, assim, tem que ter essa dose... Por exemplo, você pega... Pega, por exemplo, o caso do Mick Jagger, por exemplo. Vamos pegar o caso do Mick Jagger. O Mick Jagger... O Mick Jagger, em si, ele tinha exatamente essa dose... Aliás, sempre teve essa dose de arrogância artística que eu sempre falei. A maneira como, por exemplo, a coreografia que ele fazia no palco ali, aquela coisa meio serpenteante, que ele costuma ainda fazer até hoje, né? Aquela coisa dele olhar a plateia nos olhos. Isso é um caso típico dessa arrogância de quem comanda o palco, evidentemente, juntamente... Na época do Van Halen era impressionante, cara. Era impressionante. Eu vi o Van Halen aqui no Brasil, era um negócio hipnotizante. É. Aí você tem também o caso do Dias Nair, que ainda é cidade e ele continua sendo. Que tem também, inclusive, a coisa da arrogância. Tem a coisa da arrogância que eu falei pra você agora. Você percebe como... Sim. É carisma e arrogância. Arrogância que eu te falo no bom sentido, né? Sim, sim, sim. É o cara que ele não está... Você pega o próximo... Você está aqui. Sim. E... Exatamente. O Jerry Lewis, não vamos esquecer, está atrás de um piano que ele fazia, no piano. Todo carisma que tinha o Jerry Lewis. Estão falando dos anos 50. E outra, você pega, por exemplo... Vamos pegar, por exemplo, o caso do Jim Morrison, por exemplo. A grande maioria das pessoas detestam o The Doors por causa de detestar o Jim Morrison. Mas, assim, é absolutamente inegável que o Jim Morrison, com aquela aura de... Como é que eu vou definir isso? Aquela aura de poeta sombrio que ele tinha, você está entendendo? Daquela coisa... Daquela mística que envolvia o cara, que era um negócio quase sobrenatural. E, assim, era... Muita gente ainda... Eu lembro que, na época, categorizava ou chamava o Jim Morrison de uma espécie de... Como era o termo que era usado? Meu Deus. Era... Profeta do caos. Era uma coisa assim. Era o termo que era usado na época. Mas, cara, o Jim Morrison tinha exatamente... Tinha essa coisa do comportamento enigmático, porque ela também era imbuída de uma arrogância. Sim. E o Jim Morrison era absurdo. E que bom falar do Dave Bowie, né? Não, aí já é outro... Aí já é outro patamar. Aí você já... Aí você já está num patamar que... Cara, o Dio... O Dio era o exemplo do front-end. Que o Ron James Dio, né? Que ele tinha uma... Ele compensava aquela baixa estatura dele com um gigantismo na hora que ele entrava no palco. Era uma coisa impressionante, cara. E também não vamos deixar que foi fora o osso e o outro, né? Ah, sim. Claro. Daquele jeito maluco dele... Cara, era... Cara, você assistia... Você vê os vídeos do Black Sabbath, por exemplo, da época dos anos 70. Você assistia em vídeo. É uma coisa impressionante o carizão do cara, bicho. E era uma coisa meio... Ele era meio pateta, assim, no show. Sim. Su買ência meu canal. Tchau.